A agressão, desrespeito. No Brasil, a cada 15 segundos, uma mulher é espancada e 70% dos assassinatos são praticados por maridos, companheiros ou amantes. Apesar da lei Maria da Penha, é crescente os crimes praticados a elas. Embora a lei Maria da Penha seja plenamente eficaz, está uma das melhores do mundo, é a terceira melhor do mundo, a violência contra a mulher ainda continua aumentando dia a dia. Mas eu também atribuo muito o rompimento do silêncio. O rompimento do silêncio da mulher é de suma importância para que se dê um basta a essa violência. O Piauí ainda não possui uma delegacia especializada da mulher com funcionamento 24 horas. O projeto é desenvolver uma interesina com profissionais qualificados. O que a gente visa com essa delegacia 24 horas? É prestar às mulheres um atendimento especializado e humanizado durante as 24 horas. Por quê? Porque a gente percebe que as violências contra a mulher, elas ocorrem mais nos finais de semana, nos feriados e no período noturno. Então essas mulheres, principalmente as de violência doméstica e familiar, são mais nesses períodos. Então essas mulheres ficam nos bairros, muitas vezes querendo fazer um boletim de ocorrência e não tem a quem procurar. Muitas vezes tem que ir à central de flagrantes e a central de flagrantes elas ficam juntas com todas as outras vítimas. A proposta é localizar um prédio na região do centro da cidade e fazer revezamentos entre as delegadas. Um serviço aprovado pela população. Eu acho muito importante porque a pessoa que sofre uma violência, tanto física como verbal, ela não vai esperar o horário do funcionamento para estar aí denunciando. E muitas vezes perde até a coragem porque não é 24 horas. Mas para a delegada Vilma Alves, atualmente o quadro de policiais não supre as demandas da atual situação. Para obedecer o nosso estatuto tem que ter um quadro de policiais para este atendimento qualificado, passar passado pela academia de polícia. É mais uma estrutura que surge, mas se o poder público quer fazer, ele fará. E vai atender uma reivindicação de longas datas.